Cá sou eu novamente encontrando mais uma desculpa para usar a nossa Máscara do Aranha. Eu falei com vocês, qualquer desculpa que eu achar eu estou usando a máscara, eu quero ser o Homem-Aranha do Youtube, então a gente está a mais um passo rumo a conseguir isso. Não posso dar backflips aqui porque minhas costas doem. Cara, isso pareceu muito mais legal enquanto estava na minha mente do que estava falando. A gente está de volta com GTA V e algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando para vocês o mod do Homem-Aranha e andando por aí. Hoje, a gente em homenagem a Homem-Aranha de voltar lá, a gente estava fazendo um monte de vídeos legais dedicados ao Homem-Aranha em diversos jogos. A gente vai então andar por aí naquela pegada Homem-Aranha novato, ajudando cidadãos aleatórios de Los Santos. Será que a gente vai conseguir? Estamos aqui então na nossa querida cidade de Los Santos com o nosso Homem-Aranha também. Ele está já com o seu uniforme de guerra civil, um uniforme muito próximo daquele que a gente viu no filme Homem-Aranha de volta ao lar. Então a gente vai sair por aí porque somos um pré-adolescente, um jovenzinho de 14, 15, 15 anos querendo fazer muito pelo mundo com tantos poderes, grandes responsabilidades, mas poucas habilidades, poucas coisas acontecendo. Ele quer que os Vingadores acreditem no potencial dele, então ele sai por aí vestido de aranha andando por um lado e pro outro. E aqui a gente já responde uma pergunta do que acontece quando você é o Homem-Aranha e sai andando pela cidade e não tem prédios altos pra você poder usar na sua teia. E você sai correndo igual um desesperado, porque se você lança a teia, não sai, não sai. A teia vem pra cá e você consegue, mas não tem tração pra você soltar a teia pra um lado e pro outro e sair na velocidade máxima. Então você tem que pegar atalhos, saber muito bem do mapa, conhecer bem os seus arredores e tudo mais. Qualquer coisa, pega o seu celular e fala com o seu amigo Ned, porque ele está lá sendo o cara da cadeira para poder te ajudar. Então vamos ajudar cidadãos aleatórios que a gente achar que está em perigo por aqui, caras, como por exemplo, esta moça. Na verdade, este moço e esse moço, eles estão fumando e a gente não gosta de fumantes. Então, rapaz, você está preso. Vem comigo, vem comigo que eu vou te entregar pra polícia. Vem cá, isso é um trabalho incrível do Homem-Aranha. Vamos jogar o cara longe então, já que ele está ignorando a gente, ó, pra mostrar que a gente está sério. Cadê o cara? Eu acho que a gente tentou arremessar o cara. Talvez usamos um pouquinho mais de força, caras, e ele foi abduzido, qualquer coisa, a culpa... Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Foi só fazer um xixizinho. Cortesia do Aranha. Mais alto do que eu pensava. Vamos no outro prédio aqui. Isso. Beleza. Eu quero chegar num prédio altão, cara, pra gente poder olhar pro horizonte e fazer a pose do pensador-herói, ou do herói-pensador, aquele herói que está sempre pensando nas suas atitudes, nas suas habilidades e nas suas ações. Então continua escalando aqui, Aranha. Nossa senhora. Foi um catapultado pra essa parte, cara. Mas não tem problema. Estamos aqui numa parte incrivelmente alta. Olha ali, velho. Tem um prédio em construção. E o Homem-Aranha tem muito dessas coisas também de prédio em construção. De você andar... Opa, opa, opa. De você andar, entrar num prédio assim e você mexer com essas paradas aqui, ó. Então vamos tentar pousar nela, ó, ó, ó. Grande Aranha. Excelente, caras. Um ótimo pouso. Incrível. A gente agora usa aqui. Show de bola. E podemos subir... Tranquil... Ué, calma. Calma. Entramos no negócio aqui meio que sem querer. Podemos subir tranquilos. Vai lá, Jô. Eeeeee... Tá meio bugado. Tá meio bugado. Volta. Isso. Agora sim a gente pode subir tranquilo nessa parada que serve pra construir prédios e construções gigantescas. Então, ó, 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 vamos fazer um salto aranha aqui só pra deixar todo mundo bolado. Quando a gente fez realidade virtual do Homem-Aranha recentemente, a gente passou por uma parte assim, onde a gente teve que arrumar um negócio quebrado assim, velhos. Show de bola. É uma pena que não temos o Abutre ainda como personagem de script aqui, senão a gente poderia fazer um combate Homem-Aranha versus Abutre. Vamos procurar mais pessoas, causar uma briga de gangues e depois resolver essa briga de gangues e ver no que mais a gente pode fazer aqui enquanto andamos pela cidade. Eu tô pensando aqui, vamos ver a força do aranha, cara. A gente tá correndo na direção do carro e o carro tá indo. Mas se a gente parar, o que acontece? Ó, tamo puxando o carro, vamos ver se o aranha é forte o suficiente pra puxar um carro. Então, ó, ó, com certa facilidade. Ó, o carro tá tentando ir pro outro lado. Agora começou a briga, hein? O motor do carro versus a teia do aranha. Ah! Olha ele forçando com toda... Ele nem faz esforço, né? Ele anda com toda a sua epicidade. Olha que fabuloso. Que andar. Que coisa maravilhosa. Cara, praticamente desfila, cara. Não é só um super herói. É fashion também, ó. Sabe andar, sabe fazer pose. Caso o JJJ e seus compasses estejam tirando fotos dele. Ó, um tal de Peter Parker também esteja batendo fotos deste jovem. Ele sempre tá aí com uma pose incrível. Vamos pregar então esse carro nessa lata aqui. Pronto. Não foi o suficiente, mas ele agora vai embora com a lata de correio. Volte aqui. É uma emergência aranha. Eu preciso pegar um táxi. Quem pega táxi é o Deadpool, cara. Então a gente vai sair. Qual é, cara? Eu não quero destino nenhum. Eu preciso do seu carro. Eu tenho 15 anos. Eu não tenho idade para dirigir, mas me entrega isso aqui. Caramba! De novo dentro do táxi aranha. Você vê que o cara é um super herói quando ele se recusa a roubar o carro do taxista e quer pegar o táxi. Mas tia May não deu dinheiro para o lanche. Então a gente vai abandonar este táxi e vamos tentar roubar desse cidadão aqui, ó. Cara, você tá muito suspeito. É uma emergência. Preciso do seu carro. Vaza é o Homem-Aranha. Qualquer coisa pode filmar, postar no YouTube. Eu sou o Homem-Aranha do YouTube. Tchau. Olha só. Homem-Aranha roubou o carro do jovem. Olha lá. Agora a gente vai para um passeio. Uh! Ai. A gente vai precisar... Uh! Nossa. Três segundos para destruir o carro do cara em aranha. É por isso que você tem que tirar a carteira e tem que ter experiência quando você pega o carro. E a gente vai agora andar pelo horizonte com o carro desse cara. Porque temos uma carteirada estilo Vingadores. Olha, eu sou dos Vingadores. Toma a minha carteira aqui. É nóis. Então vamos lá. Ora, ora, ora o que temos aqui. Estávamos andando por aí fazendo aquela coisa torda e olha quem resolveu dar as caras, cara. Um Homem de Ferro fake. Eu esqueci de mudar a parada para o outfit do Homem de Ferro. Então temos um robô do Tony Stark aqui vigiando a gente. Qual é o robô? Ele tá pensando que nossos atos não estão muito bacanas e ele tá meio que de babá para nós. Olha só essa parada, cara. Que quadro bacana. Homem-Aranha na quadra de basquete mandando seu molejo. Olha que incrível. Que sensacional. Cara, que realmente é amigo da vizinhança. Alguém quer jogar basquete, cara? Você talvez, amigo. Tá precisando de uma aulinha de basquete? Não? Dá para sentar do lado dele aqui e ficar apreciando o dia? Não. E se eu disser a vocês que essa armadura do Tony Stark na verdade está infectada por um grande vírus e agora a gente tem um grande inimigo para poder combater e a cidade tá virando caos já. Ele já tá vindo. A gente já vê no minimapa que tá chegando. Deve chegar por ali. Uou! Tá vindo lutar e somente o Homem-Aranha pode ser capaz de derrotá-lo. Olha lá. Aparentemente a gente já vê no Deadpool aqui. Não pode ser. Um Deadpool voador com o uniforme do Homem-Aranha. Então esse vídeo acaba de virar um Homem-Aranha versus Deadpool flutuante. Caramba! Olha isso, velhos! Uuuuh! Caramba! Meu Deus, eu não tinha previsto isso e a gente é um Deadpool voador. É como se fosse a roupa do... Ai! Do Tony Stark, mas com a skin do Deadpool. Uuuuh! Que coisa incrível! Aaaah! Caramba! Ele é muito forte, cara! Então vamos ver. Deadpool primeiro tenta destruir o Homem-Aranha para que depois ele possa virar amigo do Homem-Aranha. Porque você sabe que Deadpool é um grande fã do Homem-Aranha. Continua desviando das balas, Homem-Aranha. Continua desviando. Eu não sei se nossos teias... Ai, agora estão abertas. Uuuuh! Uuuuh! Foarte da bala! Foarte da bala! Incrível! Incrível! Os movimentos desse Aranha! Ai! Caramba! Vamos fazer o seguinte. Vamos para o modo de Web Kick. Ai! Finge morto! Ai! Uuuuh! Deadpool não perdoa! E vamos primeiramente... Nossa! Ele solta míssil! Olha! 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 Chega perto! E agora vamos bater, cara! É incrível! Prepara! Mira! Uuuuh! 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 Você... Ai! Beleza, então! Mirou! Mirou! Não dá pra mirar! Então vamos ter que ir na base da porrada primeiro! Não posso usar meus poderes em você! Para de voar! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Isso! O primeiro soco foi dado, mas ele deschavou, cara! Ai! Ai! Continua fugindo! Andando em zig-zag que ele não vai conseguir nos pegar! Sentido Aranha! Super velocidade! Uuuuh! Que tapa, velho! Eu preciso mirar nele! De alguma maneira! Ai! Cadê ele? Ó! Web Punch! Vem cá! Ai! Meu HP! Meu HP! Meu HP! Meu HP! Sentido Aranha! Continua correndo! Eu não imaginava que esse vídeo ia virar uma batalha Deadpool vs Homem-Aranha, gente! Eu só queria curtir na vida em Los Santos! Eu não sabia que Deadpool estava aqui também! Ai! É! Normal! Modo de ataque normal! Quero dar socos! Para de me matar, cara! Eu não tenho como reagir contra ele, velho! Eu estou de pés e mãos atadas! Ah! Continua fugindo, Aranha! Até a gente descobrir como a gente vai derrotar esse cara! A gente vai fugindo! Eu tiro a teia! Aí! Uuuuh! Mata ele, Aranha! Para de me atirar, velho! O comentário é doido ou é sacanagem? Sacanagem! Se vai atirar em alguém, hein? Atire em mim, pelo amor de Deus! Não atire nos civis! Ai! Vamos continuar pulando aqui! E fugindo do Deadpool maluco, velho! Ah! Ele preparou uma... Nossa Senhora! Caímos de joelho! Tomamos um tiro na testa, velho! Vamos, Aranha! Fugindo do Deadpool, né? Na verdade, nada de luta! É só um incrível combate! Aê! Vai ser assim? Você vai me derrotar? Não! Não vai! Eu tenho um plano! E esse plano vai ser colocado em prática agora! O meu plano consiste exatamente em combater pau com pau! Combater fogo com fogo, melhor dizendo! Então a gente pegou a armadura do Aranha! E a gente vai agora, cara! Olha isso! Aranha de ferro versus Deadpool! E ele tá ali, ó! Vamos então mirar nele e fazer aquele combate mitológico! Porque agora a gente pode bater! Agora a gente não vai só apanhar! Vamos usar dardos para tentar fazer com que Deadpool pare de nos atacar! Deadpool! Vem cá, cara! Você não vai conseguir vencer! Ah! Que isso! Tá levantando o ônibus! Não! Não! Ele tá só atirando no ônibus! Excelente! Vai tirar um dardinho ali de leve! Isso! Tá bom! Então vamos mudar para mísseis! O Deadpool tá meio preso ali, ó! Sai! Sai do caminho! Porque agora o negócio ficou mais tenso! É uma batalha entre heróis aqui! Ou, na verdade, entre um herói e um anti-herói! Completamente obcecado por mim! Ó! Vamos ver se nossos mísseis perseguem! Ó! Tão alertando porque a Karen, com voz de que, como eu não gostou, está alertando a gente que temos alguém atacando! Vem cá, Deadpool! Vem cá! Ae! Os mísseis estão ficando teleguiados, cara! Excelente combate! Olha! Ele tá jogando duro também! Tá metendo bala na gente e a gente também atirando nele! Vamos ver! Prepara! A gente tem que salvar os inocentes, mas nesse momento tá difícil! Então vamos tentar minimizar o combate, derrotando ele o mais rápido possível! Vamos aqui para o repulsor das mãos! Ó! Beleza! Arrancamos um pouco do HP dele! Vem, Deadpool! Boa! Ai! Ele nos acertou, cara! Uma luta intensa! Vamos fingir de morto pra ver o que acontece! Olha os Hulk policiais! Eu tinha esquecido que eu tinha transformado a polícia em Hulk! Quando o seu jogo fica insanamente cheio de mods e você nem se lembra que fez isso! Então tá! Hulk vs Deadpool vs Homens Aranhas! O Deadpool já conseguiu resolver aí a parada da polícia! Nossa, cara! Oh! Caramba! Todos os policiais vem! A vantagem é que essa polícia, da última vez que eu testei e agora eu lembrei, ela é muito grande pra acertar o soco na gente! Então... Ai! A gente tá no meio de um posto de gasolina! Não é o melhor lugar pra ficar, hein, cara! Não é o melhor lugar pra ficar quando um cara psicopata tá metendo bala em você! Mas... É um ótimo lugar pra atraí-lo! Toma isso! Beleza! Excelente! Vamos então... Agora o repulsor de duas mãos pra poder enfrentar o Deadpool lindamente! Olha lá! Ué! Deadpool foi pra debaixo do chão! Algo de errado não está certo! Ah! Ele voltou! Era apenas uma estratégia de dissuação para nos enganar! Levanta, Homem-Aranha! De ferro! Isso, garoto! Ai! Aquele Kamehameha maroto! Ele ainda tá perdendo bastante HP! E essa batalha não vai ter três rounds não, tá, cara? A gente vai fazer um round só porque ela tá ficando cada vez maior! E ela foi muito inesperada! A gente não planejou! De repente a gente pode depois fazer uma batalha Deadpool vs Homem-Aranha também! Toma isso, Deadpool! E Deadpool tunadão, né? Porque ele tá com os poderes do Homem de Ferro também! Tony Stark deve ter feito uma armadura do Deadpool! Por que não? Se eu não me engano, isso já aconteceu nas HQs, cara! Se não, seria um plot para uma boa história! Imagina o Deadpool com uma armadura do Homem de Ferro! Toma isso! Ai! A gente toma tiro, mas a gente dá tiro também! E ele tá teleguiando! A gente tá com o nosso super... Olha a polícia Hulk chegando ali! Vem Hulk! Vamos acabar com você agora com o raio do peito, velho! Vamos ver se a gente consegue botar fogo nesse Deadpool! Ó, ele tá aqui! Ah! Acertou a gente por trás, velho! Pra quem você tá torcendo? Homem-Aranha ou Deadpool! Bota a hashtag aranha, hashtag Deadpool aí porque ainda dá tempo! A porrada ainda tá comendo! Olha os Hulk chegando! Eles são... Oh yeah! Fugindo do míssel e ficando parados! Foi mal! Uou! Acabamos com a polícia também! Isso não é o que o herói deveria estar fazendo! Mas essa polícia... Ela é fake, caras! Continua atirando! Ele parece que tá com pouco life! Matamos a polícia! Ih! Será que ele não vai levantar, caras? Será que ele não vai levantar? E é o fim de Deadpool, velhos! Esse vídeo, então, acabou se tornando surpreendentemente um combate entre Hulk! Vamos pegar esses Hulk aqui! Sai! 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 Pronto! Todos os Hulk pegando fogo! Tem uma tristeza! Como terminar o vídeo de maneira bizonha! Assim! Bota fogo nos Hulk! Você tá pegando fogo, rapaz! Toma isso! Hulk esmaga! Esmaga não, cara! Eu sou o Aranha de Ferro! Olha lá! Todo mundo pegando fogo! E é isso, caras! Obrigado por terem assistido! Espero que tenham gostado! Porque agora é hora da fuga! Vamos voar! E vamos embora daqui! Tranquilamente! Porque um Aranha de Ferro é capaz de voar! Espero que tenham curtido muito! Mete o dedo nesse like aí! Pra gente chegar em números estratosféricos de likes! Compartilha com os amigos! Veja outras batalhas até a morte no GTA! Essa não era pra ser, mas acabou sendo! Então, por que não? Né? E a gente se vê em outros vídeos! Heróis! E tchau!